Silvinho, Xuxa e o Trem da Alegria com a casca do ovo Já saiu ali quem diz que o fikolé Vai custar a pena do Tuscão Dizem por aí que agora o rei Belé Vai voltar pra nossa filetão Eu ouvi falar que agora o carnaval Vai ter trinta dias sem parar E que no cinema, olha que legal A criança entra sem pagar Quem não quiser jantar na hora, o que que tem? E dormir bem tarde, tudo bem Quem se interessa custa, mãe não vai brigar Ela vai até participar Enganei um pouco, na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei um pouco, na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Já saiu a lei que diz que o picolé Vai custar apenas um tostão Dizem por aí que agora o rei Belém Vai voltar pra nossa seleção Eu ouvi falar que agora o carnaval Vai ter trinta dias sem parar E que no cinema, olha que legal A criança entra sem pagar Quem não quiser jantar na hora, o que que tem? Se dormir bem tarde, tudo bem E quem quiser bagunça, a mãe não vai brigar Ela vai até participar Enganei um pouco, na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei um pouco, na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei um pouco, na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Enganei um pouco, na casca do ovo Quem caiu, 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 primeiro de abril Quem caiu o povo, na casa do outro, quem caiu, caiu, caiu